E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com The Massager, Metroidvania é sensacional para PC e consoles A gente está fazendo a série completa, um pouco atrasada, e vamos lá fazer mais uma área hoje A gente começa as escarpas escaldantes A gente está fazendo um pouco na correria, estamos na parte, vamos dizer assim Na área é nossa Linear do jogo, isso é a área linear do jogo, a gente está falando aqui, vamos pegar um upgrade Melhorar a nossa mobilidade Muito bem, a gente pegou esse upgrade que nos permite agarrar as coisas Vocês podem ver que a gente está com o diabinho do nosso lado, o que significa que a gente morreu Sai um pouco mais difícil do que as anteriores É esse bicho de pedra que eu acho bastante complicadinho Bom, busamos aí da nossa mobilidade O que a gente está fazendo de, vamos dizer assim, de mais completa, pegando todas as lanternas Que a gente fica mais forte né, com os upgrades necessários fica mais forte Legal, com esse negócio que a gente está usando, esse negócio aqui O gancho, não precisa ser muito perfeccionista não viu Ele funciona mais ou menos, não precisa acertar certinho Vamos ver aqui Vamos deixar aquele para outro dia Pai, se a gente descer tudo isso ele vai voltar viu Aqui tem a primeira aparição desta coisa terrível, este bicho infernal Olha que interessante, um negócio que aparentemente não tem sentido nenhum Deu tudo certo Tem várias entradas que não dá para ser feito nada no começo Também gosto que você pode cair nos pinhos, só dá dano, você não morre instantaneamente Em algumas áreas você até cai para a área anterior Ó, parcoa Parcoa Mas Uma situação diferente Uma situação diferente Por isso tivemos sorte do bicho dar HP para a gente Não precisava ter entrada, a gente não tem muito crédito E só vamos Por algum motivo deu tudo certo Resumindo tudo errado Eu acho que a gente já está se aproximando da área final É ruim ter que cair e derrotar os inimigos tudo de novo Mas acontece, as vezes dá esse pânico Mas acontece, as vezes dá esse pânico Apertando botões aleatórios Mas eu confesso que a primeira vez que eu joguei isso aqui era muito mais difícil esse controle Espanava muito mais rápido Então para o chefe, o chefe é engraçado Esses dois irmãos, um só treina a perna e outro só treina a braça Outro dia, outro ensalpado de fogo No fogo É isso aí Viveram nas montanhas animais, mas sinto falta de ver uns aventureiros passando Com certeza Você lembra dos humanos? É claro que sim Eles eram quase tão interessantes como um pronúncio óbvio Ah, olha, olha, mano Quem diria? Esse gigante Se liga nesse carinha aí Caraca Descas Aquele cara do pergaminho Carinha, você é o portador? Não seja estúpido Descas Todo mundo sabe o que é o corredor Você está confundido? Com certeza é o enviado Não, você que está enganado Descas Na verdade é o emissário É o transportador? Não, é o porta passagem Porta mensagem Bom A gente tem que Para entender Para entender As costas é o ideal As costas é o ideal As costas esse não resolve Não tem nada Cuidado com o ataque de toalhinha Ataque de canga Não tem problema tomar dano Acho que já concluímos Não concluímos Não, não concluímos Prefito ataque de canga Não, não concluímos Feito derrotados irmãos Caramba, Gigant, o carteiro sabe mesmo como brigar Constatação perspicaz, Tescos A gente gosta de você, carinha O que você acha, Gigant? Ele deve precisar chegar ao topo da nossa montanha Parece que sim, Tescos Eu digo para a gente ajudar Concorda, Gigant, vamos lá Valeu pelo exercício, carinha Não se mexa, isso pode doer um pouco Peraí, o quê? Preparar para apontar, vai Bom, agora eu estou com fome Vamos lanchar, Gigant? Eu discordo, nós prometemos não comer Até que a nossa flor de poder estivesse pronta Para ser posta na panela Lembre-se disso, flor de poder Vamos falar mais um pouquinho É isso aí, chegamos com a minha levada É isso aí, feito mais uma área A gente vai encerrar o vídeo por aqui A gente já está chegando a parte linear deste jogo No fim, né? Desta parte linear É isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal A gente já viu jogos indie, metroidvania e recomendações Estamos fazendo a gameplay completa do The Message um pouco atrasada Mas é isso aí Deixa o comentário A gente sempre vai se estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Que amizade E fica assim E se inscreve no canal